para minha receita eu vou usar aqui 400 ml de água fervente bem fervente tá pessoal eu vou usar também aqui 100 gramas de gelatina sabor abacaxi mas vocês podem usar o sabor da preferência de vocês eu vou misturar bem até dissolver toda a gelatina e já dissolveu toda a gelatina agora eu vou usar aqui três caixinhas de creme de leite totalizando 600 gramas de creme de leite e vou misturar tudo até agregar bem aqui todos os ingredientes aproveitando vou pedir para vocês que não são inscrito no meu canal se inscreva no meu canal ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui deixe seu comentário de qual cidade vocês estão assistindo para eu saber até onde está aí nesse vídeo mexe bem pessoal até agregar todos os ingredientes ficar tudo uniforme olha só fica assim ó agora eu vou pegar aqui o reflatário vou passar minha mistura para ele e vou levar na geladeira e vou levar na geladeira e olha só só três horas na geladeira fica assim ó bem consistente olha só que delícia vou pegar um pedaço aqui ó para vocês verem melhor olha só delicioso muito bom pessoal pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que vocês vão gostar muito todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal até o próximo vídeo